É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar ensinar. Olá minhas irmãs, meus irmãos da Diocese de Garanhuns. Em 1947, a Igreja no Brasil celebrou a primeira Semana Bíblica Nacional. Daí nasceu a ideia de se celebrar o último domingo de setembro como o Dia da Bíblia, por causa exatamente da memória de São Jerônimo no dia 30 de setembro. Em 1976, a Arquidiocese de Belo Horizonte começou outra experiência, celebrar o mês inteiro de setembro dedicado à Bíblia Sagrada. Essa experiência se espalhou para o Brasil inteiro. O Papa Bento XVI, na Verbo Domini, nos diz que nós devemos nos aproximar da Bíblia Sagrada para três finalidades. Estudo, oração e missão. A Bíblia é fonte de estudos, do aprofundamento da teologia, é a base da teologia. A Bíblia é base para todas as celebrações dos sacramentos, para a nossa espiritualidade, para a mística cristã. A Bíblia Sagrada também é fonte da pregação, do anúncio querigmático, da evangelização. Essa, portanto, é a intenção para o mês de setembro. Viver da Bíblia Sagrada como fonte de estudo, oração e missão. Mas nunca esquecer outra coisa que diz o Papa Bento, na Verbo Domini. Para nós cristãos católicos, a Palavra não é, em primeiro lugar, um livro. A Palavra é uma pessoa, Jesus Cristo. Você, então, começa na Palavra de Deus, no livro inspirado, a Bíblia Sagrada, para mais e mais chegar a Jesus Cristo, a Palavra encarnada do Pai. Um excelente mês de setembro. Ame a Palavra, estude a Palavra, ore com a Palavra, proclame a Palavra de Deus. Um abraço. Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não.